O ensino médio está passando por mudanças em todo o Brasil. O novo ensino médio é uma nova proposta de ensino-aprendizagem para os jovens que vão cursar esta etapa do ensino a partir de 2022. As mudanças tornam esta etapa mais atrativa e próxima dos interesses pessoais e profissionais dos nossos jovens. Mas, afinal de contas, o que muda com o novo ensino médio? Antes de tudo, o currículo passa a ser composto por duas etapas de formação. Uma etapa comum, chamada de formação geral básica, que é destinada a todos os estudantes e composta pelas aprendizagens essenciais das quatro áreas do conhecimento, que são linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A outra grande novidade são os itinerários formativos, também destinados a todos os estudantes, mas onde cada aluno poderá escolher se aprofundar em uma área de conhecimento ou realizar uma formação profissional de acordo com o seu interesse. A segunda grande mudança é o desenvolvimento de competências, que são a capacidade de mobilizar aprendizagens que desenvolvem habilidades, atitudes e valores para resolver problemas do dia a dia, estimulando a autonomia e o protagonismo juvenil. Com isso, a terceira grande mudança no ensino médio é a ampliação da carga horária, que passa de 800 horas ano para 1.000 horas ano, totalizando 3.000 horas distribuídas ao longo das três séries do ensino médio, sendo 1.800 horas para o conjunto de aprendizagens comuns e 1.200 para a realização dos itinerários formativos. A partir dessas mudanças, o Paraná reelaborou seu referencial curricular para o novo ensino médio. Este documento é a referência obrigatória para a reformulação dos currículos de todas as redes e escolas do sistema estadual de ensino. Ele estabelece o conjunto das aprendizagens a serem desenvolvidas ao longo do ensino médio. Por isso, convidamos você a participar da nossa consulta à comunidade. Venha contribuir com o nosso referencial curricular.